Segue até amanhã mais uma edição do Rodeio de Mirassol. Vamos saber da programação deste fim de semana com a repórter Melissa Alcântara. Hoje à noite tem show com a dupla Henrique e Juliano, uma das atrações mais esperadas dessa festa. E eu estou aqui com um dos organizadores do evento, Felipe Risse. Felipe, além da dupla da atração do show, o que mais a gente pode esperar para essa festa? Oi Melissa, além do Henrique e Juliano, teremos aqui montarias em touros, em cavalos. Teremos também a boate tanto na pista quanto nos camarotes. A família pode vir, vai ser um evento muito bem organizado, estamos com o apoio da polícia militar. Temos seguranças pessoais aqui também, dentro do evento, fazendo a segurança tanto dentro do recinto quanto fora dele. Então vai ser uma festa muito bacana e estamos esperando uma multidão muito grande aqui nesse dia de sábado. E no encerramento para o domingo, o que vocês prepararam? No domingo nós vamos fazer um show beneficente, ele vai ser em prol de algumas entidades do município. Será um show do Vitor e Léo e teremos também atrações das finais, tanto da montaria em cavalo quanto em touro. E também teremos no domingo, apenas no domingo, a prova de três tambores. E onde as pessoas encontram os ingressos? São três pontos de venda, um no shopping em Guatemi, em São José do Rio Preto, na loja oficial em Mirassol, na Avenida Eliezer Magalhães. E no Emporio Antunes Supermercado, que é um ponto de venda lá dentro, na loja 1 deles ali do centro.